Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é do Chico Bento. Chico Bento vem chegando ali pra encontrar com seu amigo Zé Lelé. Ei Zé, quer brincar de vaca amarela? Aí o Zé Lelé é todo animado. Quero! Aí o Chico para na frente do Zé Lelé, bota os braços pra trás e fica ali de olhos fechados, né? Sem falar nadinha. E continuam ali de olhos fechados, sem falar nenhuma palavrinha, né? Ai gente, eles continuam ali parados, parados, parados. Chegam a ficar de olhos fechados pra não ter risco de falar. Mas de repente, parece que o Zé Lelé começa a ficar entediado. Porque olha só, ele fica ali com o olhar assim entreaberto, com os olhos entreabertos, fitando ali o Chico Bento. Aí de repente, ele percebe assim e tum, arregala os olhos e fica ali olhando pro Chico, de olho fechado e caladinho. Ai, ele começa a ficar bem assim bravo, com um pouco de raiva. Olha só a expressão do Zé Lelé. Aí ele chega, cruza os braços e fala, depois de um tempão. Você não vai me explicar como se brinca, primo? Ih, gente, fala sério. Eu achei que eles já estavam brincando, né? De ficar ali, ó, com a boca fechadinha, sem falar nenhuma palavrinha. Mas o Zé Lelé não sabia nem brincar. Ih, gente, que historinha, hein? Olha a cara do Chico Bento. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima pessoal. Tchau! Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu.